Bom, não era uma gravação, que a gente ia tirar uma foto agora. Eu ia fazer uma foto aqui, mas apertei a gravação, vamos deixar gravar um pouco então. Fazer um filme curto, 19 de janeiro de 2013. Panorâmica, 360 graus. Salsão forte. Cadre de transporte, Sarreiro. 10 de dezembro, logo abaixo. E aqui o futuro shopping Londrina. Largo zero. Dia 19 de janeiro de 2013. Um dia com o sol, agora até ardezinha. Estava chovendo até agora há pouco. Aqui estão panorâmica do shopping. Máquina tudo parada. Foi um filme que eu fiz sem pensar. Fui ligar a máquina para fazer umas fotos e estava ligado no filme e deixei. Estão vendo aqui logo à frente aqui o futuro shopping Londrina. Trânsito ali na rotatória. Londrina. Aqui nesse terreno vazio aqui vai ser o teatro municipal, o futuro teatro municipal de Londrina. Esse terreno vazio aí. Essas manilhas, essas coisas. Estão tirando terra. Fazendo terra para a naixa. Vai estar meio devagar, né? Obra pública, né? Bom, até outro filme então. Valeu. Obrigado, até mais.